Olá pessoal, olhei aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos. Vou botar minha apresentação. Como eu já falei, sou a professora Taira Santos de Ciências e vamos continuar aqui falando sobre o que a gente já estava falando na aula anterior, que é a verdade, a ação dos hormônios sexuais no corpo e nas emoções. Vamos lá para a aula de número 16 do oitavo ano. Então, não sei se vocês estão ligados aí do outro lado, mas na aula anterior a gente finalizou na parte de nosso teste-free, que é quando eu coloco aquelas parrentinhas para vocês responderem rapidinho aí, anotarem as respostas para a gente corrigir na aula seguinte. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar com a correção do nosso teste-free. A primeira pergunta que eu coloquei para vocês foi, é o hormônio sexual masculino? Letra A era progesterona, letra B, estrógeno e a letra C, testosterona. E a resposta certa é testosterona, que é o hormônio sexual produzido nos testículos, que leva ao surgimento daquelas características que vocês viram naquele vídeo com a professora Rafaela Lins. Segunda pergunta. A puberdade nas meninas inicia antes do que nos meninos. Essa afirmação é letra A verdadeira ou letra B falsa? Então, essa afirmação é verdadeira. Geralmente, as meninas iniciam a puberdade antes dos meninos, mas é importante que a gente lembre que não tem uma idade fixa. É muito uma média e cada indivíduo é de um jeito, cada indivíduo tem seu próprio tempo, mas, no geral, as meninas iniciam a puberdade antes dos meninos. Terceira pergunta. Progesterona e estrógeno são os hormônios sexuais femininos. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É. A afirmação é verdadeira. A progesterona e o estrógeno são os dois hormônios sexuais femininos que são produzidos nos ovários e eles são responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários nas meninas. Vamos para a última pergunta. Durante a puberdade, as mudanças que ocorrem são apenas físicas, não envolvem aspectos emocionais. Essa afirmação é letra A verdadeira ou letra B falsa? A gente já está vendo aí que a resposta é falsa e essa resposta era muito óbvia, porque o tema da nossa aula é justamente esse, as mudanças que ocorrem nessa fase da vida, tanto no corpo quanto nas emoções. Então, na puberdade, a gente tem alterações tanto físicas quanto emocionais. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. E aí, vocês gostaram do nosso vídeo? Espero que tenham gostado. E agora eu quero saber quanto eu vou ser do Tartar. Eu quero que vocês me contem aqui no chat, que eu vou voltar depois para conferir. E se vocês não conseguirem acertar muitas questões, não fiquem tristes e não se preocupem. É só voltar na aula anterior, rever todo o conteúdo e tentar de novo responder o clique, tá bom? Agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Na aula anterior, eu falei que os hormônios sexuais, tanto masculinos quanto femininos, são responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários, porque os primários dizem respeito ao desenvolvimento, na verdade, ao surgimento e desenvolvimento das estruturas reprodutivas, tanto no menino quanto na menina. Mas essa primeira parte, né, esses caracteres primários surgem quando a gente ainda está lá dentro do útero da nossa mãe. Já os caracteres sexuais secundários, eles só surgem na puberdade. E é o que a gente vai ver agora. O que são esses caracteres sexuais secundários? A professora Rafaela Lima, naquele vídeo que eu passei para vocês na aula anterior, já falou um pouquinho sobre ele. Mas a gente vai destrinchar aqui agora. Então, vamos começar pelos caracteres sexuais secundários femininos. Então, o que é que acontece no corpo da menina durante esse período da puberdade? Primeira característica, que é muito marcante, acontece o desenvolvimento das mamas. As glândulas mamárias, elas começam a se desenvolver e a gente vê o surgimento daquele seio ali, primário, né, daquele seio que já vai começando a se desenvolver. Segunda característica, tem o aparecimento de pelos. tanto nas axilas, quanto pelos cubianos. Então, na região da virilha e nas axilas, começam a se desenvolver esses pelos. Mas, no corpo inteiro, começam a surgir pelos, os pelos começam a engrossar no corpo inteiro. Terceira característica, é o arregamento da bacia, desse outro que a gente tem aqui na bacia. E, nessa parte aqui, dos glúteos, né, o que é que acontece com as meninas nessa fase? O estrógeno é um hormônio que ele também atua no acúmulo de gordura no nosso corpo. Só que a gente acumula gordura em pontos estratégicos em nosso corpo, como, por exemplo, aqui no quadril. Então, na puberdade, quando a menina está começando a produzir esses hormônios de maior quantidade, esse hormônio faz com que a gente comece a acumular gordura nessa região do quadril e o corpo vai tomando aquela forma com a cintura um pouco mais estreita e o quadril um pouco mais largo. Então, a silhueta, né, que justamente é a cintura, começa a ficar mais arredondada. Acontece o desenvolvimento dos órgãos reprodutores, que já estão com a gente desde que a gente nasceu, só que eles começam a se desenvolver, começam a crescer e ganhar outras características. E ela é marcada pelo início da menstruação, que é a menarca, né, a primeira menstruação a gente chama de menarca. Então, a primeira menstruação é o fim, e aí significa o fim ali daquela época de puberdade, e a menina começa a entrar numa outra fase da adolescente. Agora vamos para os meninos. Quais são os caracteres sexuais secundários masculinos? Primeiro, o que é muito característico, o espessamento das cordas vocais. As cordas vocais são estruturas que estão localizadas aqui nessa região daqui, e na época da puberdade, no período da puberdade, nos meninos, como eles começam a produzir muita testosterona, essas cordas vocais vão engrossando, as pregas das cordas vocais vão engrossando. Isso faz com que a voz comece a ficar alterada. Pode ficar um pouco mais grave, pode ficar um pouco mais fina até durante o período. Então, essas alterações na voz são caracterizadas pelo hormônio masculino, que é a testosterona. E também acontece o aparecimento de pelos, tanto na face, no peito, pelos cubianos, pelas adactivas, assim como nas meninas também. Os meninos começam a alargar essa região aqui dos ombros, começam a desenvolver uma musculatura mais definida, os órgãos reprodutores também começam a se desenvolver, os vestígulos começam a crescer, assim como o pente também, e acontece a primeira ejaculação. A primeira ejaculação é como se estivesse ali demonstrando que a estrutura reprodutiva daquele menino já está ali pronta para a reprodução, que é a função primordial disso tudo aí. Então, tudo isso se desenvolve para que ocorra a reprodução, para que as espécies continuem existindo ali na Terra. Agora, o que é que isso tudo que a gente viu aqui tem a ver com as emoções? Então, o que é que acontece na fase da puberdade com relação às emoções? Então, nessa fase, as mudanças do corpo, elas são muito perceptíveis, né? A gente olha e já consegue identificar que aquele menino ou aquela menina está entrando ali na puberdade. Mas, o que a gente não para para pensar muitas vezes é que no nosso cérebro as coisas também estão mudando. Então, nessa época, nesse período da puberdade, tanto o menino quanto a menina começam a mudar o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de agir. Por quê? Porque antes eles eram crianças e agora eles estão aí se encaminhando para a fase adulta. Por isso que a gente fala que a puberdade é um período de transição entre a infância e a fase adulta. Então, diferente do que a gente pode imaginar, o cérebro não nasce pronto, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. E, durante a puberdade, com a liberação de alguns hormônios, eles acabam alterando o funcionamento do nosso cérebro e algumas emoções, a gente tem um pico de emoções nessa fase da adolescência. A gente percebe que, muitas vezes, alguns adolescentes começam a ficar mais irritados, começam a ficar mais se isolando. Então, isso são coisas que são características dessa fase, justamente por causa da ação dos hormônios ali naquele organismo. Agora, a gente vai assistir um videozinho para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Um dos maiores prêmios mundiais do cinema desse ano traz como concorrente de melhor filme de animação a história de uma adolescente envolvida pelas emoções, hein? É. É uma das fases mais interessantes da vida e também de emoções muito intensas. Você tem adolescente em casa, né? Sim. Mas é importante saber lidar com esses sentimentos e o reflexo deles na nossa vida. A adolescência é uma fase de conflitos nas emoções. Um período de definição do caráter humano. Então, e na escola, como foi? Foi até legal, eu acho. No filme Divertidamente, as emoções de uma menina que tem sua vida bagunçada ao mudar de cidade e entrar na pré-adolescência mostram essa fase da vida. Um problema, eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. A gente vai estar se descobrindo, descobrindo carreira, os afetos, namoro, se destacando ou não nos seus grupos sociais. Então, acho que todas essas emoções, elas vêm mais à tona nessa fase por conta disso. O adolescente é fruto do meio em que cresce. E essa fase é vivida de diversas maneiras nas diferentes culturas. A família é sempre o primeiro grupo de referência com seus valores, padrões e religiosidade que garantem um equilíbrio na vivência das emoções e na formação do caráter. Tem que ter muita paciência, viu, para lidar com o adolescente hoje em dia, que acha que é o dono da verdade, né? E ao mesmo tempo que a gente dá liberdade para a criança, colocar alguns limites. Alegria, tristeza, raiva, medo são algumas das emoções que conduzem o comportamento humano. Um adolescente precisa de apoio, compreensão e a presença da família para crescer equilibrado e saudável. Você já vem desde a base tentando dar exemplo, referências. E aí, quando chega a adolescência, é uma consequência. O que eu acho que é complicado é o pai ou os pais, na época da adolescência, quererem mudar seu jeito. A família entra com um elemento de apoio, de compreensão. É interessante que ela entenda o que o jovem vive, faça entender qual é o momento mais adequado ou não de expressar essas emoções. Conseguir colocar para o jovem o porquê não é adequado em determinados momentos? Como ele pode trabalhar aquela emoção de uma maneira diferente? Então, pessoal, já fica a dica aí desse filme para vocês, que é o Divertida a Mente, que ele conta justamente essas mudanças. Ele fala sobre essas mudanças que ocorrem na fase da adolescência, né? Como é que funciona a cabeça de um adolescente. Então, a gente viu aí, nessa fase da adolescência, que a puberdade é uma das etapas dessa adolescência, né? É a primeira etapa da adolescência, na verdade. E que é nesse período que os hormônios começam a atuar no nosso corpo. Então, a gente vai dos extremos ali com relação à emoção. Tem dias que a adolescência está muito feliz, muito eufórica. Tem dias que ele está muito irritado. Então, tudo isso aí é pela questão dos hormônios que estão ali atuando sobre aquele organismo. Então, assistem aí que vale muito a pena esse filme, tá? Só mais uma coisinha que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, tem uma coisa que a gente chama de puberdade precoce. Essa palavra precoce tem a ver com antecipadamente. Como a gente viu, né? Não tem uma idade fixa para que ocorra a puberdade. Porém, a gente tem uma média aí. Geralmente, a puberdade inicia mais cedo em 9 meninos. Ali por volta... Fica mais ou menos entre os 8 e os 13 anos. Nessa média aí. As meninas e os meninos entre os 9 e os 14 anos. E o que é que acontece? Em alguns casos, tanto meninos quanto meninas podem iniciar a puberdade antes disso. Porque por alguma situação pode ter uma explicação genética, mas também pode ser influenciada pelo ambiente, como tem vários estudos que já indicam que determinados tipos de alimento podem acelerar esse processo da puberdade. Então, tudo isso vai influenciar ali nisso. A puberdade precoce, que é quando essas características, né? Esses caracteres sexuais secundários começam a surgir mais cedo, antes dos 8 anos até. Isso daí é um problema. Não é uma coisa comum. Mas ela pode sim acontecer. E quando esses casos acontecem, precisa de um acompanhamento médico. que os médicos vão saber tratar e vão saber lidar melhor com essas situações, né? Podem orientar os pais também com relação a essas situações. Mas é muito importante que quando a criança está iniciando essa fase da puberdade, os pais levem até o médico para fazer acompanhamento, para tirar as dúvidas, para saber se está tudo bem, se o desenvolvimento está acontecendo dentro do esperado, ou se pode ser um caso de uma puberdade precoce. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento médico nessa fase também, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante coisa. E agora a gente vai parar por aqui. Comigo, vocês vão parar por aqui, mas agora vocês vão ficar com os professores da escola de vocês, vão poder tirar as dúvidas com eles, vão poder realizar as atividades. E semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui. Então, pessoal, eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.